Nishida é o número 1 Akahiro Yamauchi, número 6 Masahiro Sekita é o levantador O Han é muito bom jogador também Han Takahashi Ponteiro jovem, muito bom de bola E ele me lembra, tudo bem, guardadas as devidas proporções É aquele ponteiro habilidoso, né? Chato de se jogar Daudinaubeira era assim também Era chato de enfrentar, né? Já alguém mais ou menos assim também Habilidoso Quanto mais bloqueio, melhor, ele deve pensar assim Quanto mais bloqueio, melhor Tamo juntos com o Brasil e o Japão Sempre na transmissão especial do Sport TV O Sport TV trazendo muito, muito, muito vôlei pra você Vôlei de grande qualidade Vamos à apresentação da seleção brasileira Alain jogando de Marcelo Negrão Lugar na agenda aí Em 1992 Tá aí, Bruno Rezende Brasil e Japão pra você Ao vivo no Sport TV O Brasil se preparando pra Liga das Nações Temos Lucarelli de volta à seleção Temos Bruninho Bruninho se recuperou de uma luxação Em um dedo da mão Lucarelli foi campeão italiano com o Tivita Nova Mas teve uma lesão séria No campeonato italiano Vamos agora para o primeiro set Japão venceu o Brasil na última quinta-feira Sacando Nishida Solta o braço Nishida Bruninho tem levantamento Bola de segurança pra entrada de rede E a primeira pancada O primeiro ponto do Brasil com o Rodriguinho O Rodriguinho fez uma ótima Superliga Nossa, eu fiquei bobo aqui com esse passe O cara, ele Pegou caindo Um saque forte No meio dos dois Ele passou na mão Sacando o Lucão Lucão com 13 anos de seleção brasileira Levantamento pra entrada de rede Porta fechada pra Rã Olha o ponteiro que a gente falava, Albert Bloqueado o Rã E certamente as informações colhidas no primeiro jogo Vão ajudar na partida de hoje, né? Muito jovem, 20 anos de idade Apareceu como aquele jogador desconhecido Deitou e rolou Permanece sacando o central brasileiro Lucão de 2,9 metros de altura Bom saque do Lucão Entrou uma bomba Ponto do Brasil Lucão 13 anos de seleção brasileira Sempre muito motivado Ponto de Lucão Com a galera gritando Ei, ei, sem Taguatinga Uma coisa que o Nava falou é muito verdade Quando você chega de novidade É muito difícil Você tem muito mais facilidade pra rodar a bola Porque você é desconhecido Mas se manter nisso Que é o complicado Levantamento do Sekita Bola pra saída de rede E aí o primeiro ponto japonês com o Nishida Que é o canhoto É impressionante, hein? Impressionante Canhoto Baixinho Muito difícil marcá-lo O Rodriguinho tentou marcar E olha É aniversário do Rodriguinho hoje, hein? Nada melhor do que ele ter essa chance de jogar como titular E, enfim Começar a ganhar aqueles pontinhos Pra ganhar mais moral com o Renan Nesse início de trabalho, né? O Rodriguinho ainda Assumindo um posto mais importante na seleção Sacando o Han Takahashi Brasil 3, Japão 1 Tamo juntos Primeiro sete de jogo Takahashi Solta o braço no verso Foi o que o Nauber falou no nosso aquecimento Pro jogo do Japão rolar Tem que forçar muito o saque É verdade E legal que o Rodriguinho tá assumindo essa posição E aproveitando a oportunidade Porque o Leal tá sendo poupado por conta do joelho, né? Grande oportunidade pra ele entrar e ganhar o espaço dele Quem saque é o Alain O oposto brasileiro erra Roda o Japão Primeiro sete de jogo em Taguatinga Brasil 4, Japão 2 Jogo de quinta-feira O maior destaque individual foi o Alain O Alain vindo de uma temporada difícil, né? Aí a galera aí só na resenha Essa resenha também é boa demais, né? Diz aí, Thaís Sempre tem muita história pra contar Bruninho, bola de primeiro tempo Flávio Já gosta Ponto do Brasil Já gosta Ponto de central, gente Comigo mesmo Tem que botar pro meio Olha o alcance do Flávio Quer dizer que é a padeirinha do meio, é isso aí, Thaís? Total Temporado de vista total O Alain ficou bravo Que ele passa, ele passava ponteiro, né? Passava pro central atacar Tinha os ponteiros que às vezes passavam fora da rede só pra receber a bola, acredita? Não era desses não Opa Sequita no levantamento Bola chutada no meio Não cai Tem contra-ataque do Brasil Ricardo Luccarelli Ponto de Luccarelli Ponto do Brasil Luccarelli pela entrada de rede Daí o Kentaro Kentaro é o central grandão do time japonês Mas deu mão pro Luccarelli Usou Luccarelli usando e fazendo como o jogador que Ele tá vestindo a camisa, né? O Tanji era desses também Sequita com o passe na mão Chama a bola pela entrada de rede É ponto de Ishikawa Ponto do Japão Esse é o craque do time, hein? Capitão da seleção japonesa Joga no vôleibol italiano em time de destaque no Milão Olho nele, muita consistência de jogo Saki japonês toca na fita Bruninho tem levantamento Bola pra saída de rede Alain Pela saída atrás Alain dos três Ponto do oposto brasileiro Lembrando que o Wallace foi inscrito na Liga das Nações Tem uma lista de 25 jogadores, né? Que é necessário colocar Acredito que o Renan tenha colocado ali só pra Sei lá Alassino, você tá aqui Se você quiser voltar Se você quiser voltar Você só me avisa A esperança é a última que morre, né? William Arjona também entrou nessa lista Levantamento do Sequita Bola chutada no meio Kentaro Ponto japonês No duelo dos centrais Kentaro na bola chutada no meio Quarto ponto do Japão Bela bola, hein? Do jeitinho que eu gosto Atacando pra cinco Chutadinha pra cinco Rápida Pegando alto Três pontos na frente da seleção brasileira E um na excepção Han O levantamento Pipe Bloqueio esperando Esticar uma porta fechada pra ele Ponto do Brasil A Isa gosta disso aí também, né? Ela gosta de bloquear, né, Thaís? Nossa, gente Eu acho que Se atacar Eu amo atacar Mas o bloqueio Porque além de, tipo Você te dar moral Você tira a moral do atacante também do outro lado Então é um Uma dose dupla, né? Bruninho Solta o braço Entrou Pontaço de Bruno Ponto do Brasil Que pancada do levantador brasileiro Na seleção principal Desde 2007 Chegou o time de cima Por jogos pan-americanos do Rio de Janeiro Numa tremenda roubada Numa situação dificílima pra ele Convocado pelo pai Pra jogar no lugar do Ricardinho É Muita personalidade, né? E você viu ali o Maurício Cracaço de bola acompanhando Bruno Ele tá jogando de Maurício Mas o Maurício não sacava bem assim não, hein, Luiz? Ih, o Maurício vai reclamar depois Vai mandar aquele WhatsApp pra você reclamando, Nauberto Vai mandar E eu vou dar aquela cornetada dele Aquele saquezinho flutuante dele Facinho Saque e viagem Saque e viagem O Bruno vai muito melhor Sacando o central Kentaro 9 Brasil 5 pro Japão Kentaro Bruninho no levantamento Primeiro tempo Tempo atrás Lucão pra fora Bola pra fora de Lucão Jogando com a camisa do Amaury Amaury foi prata em 84 E ouro em 92 Entrada de rede, Alain Ponto japonês Bola pra fora Alain atacando pra fora Pela entrada de rede É ponto do Japão Triplo bloqueio japonês Não pega não E a gente acompanhou no jogo de quinta-feira Um show de fair play A gente espera que isso aconteça hoje também Todos os jogadores se acusaram E acho que esse é o espírito mesmo De um jogo amistoso, né Todo mundo se acusando Facilitando a vida dos atos Alain pra dar moral Boa cobertura Bruninho Saída de rede Luccarelli Joga demais Luccarelli Na manha Na categoria Na malandragem Malandragem Ricardo Luccarelli Não chegou tão perfeita ali a bola, né Mas ele tirou muito bem Mostrou pro japonês Acho que ele também tem a manha ali de... Tem a manha Tem a manha demais, gente O que que é isso? Tá falando mineirinho já, hein Pois é, virou mineira já Que história é essa? Ai, gente Eu tenho os taques de todo canto Viu que eu morei? Meu Deus Ponto do Japão Luccarelli foi campeão italiano com o Tivita Nova e sofreu uma ruptura no cabo longo do bíceps do braço direito Uma lesão séria do Luccarelli Ajuda pontaço do Brasil Pega na fita e cai E você acredita que lá no Minas a gente treina, mas não é um treina esse saque, mas basicamente isso? A ideia é essa? A ideia é essa, de sacar o mais rasante possível Tanto que às vezes quando a gente erra na fita e não passa, ele fala, não, foi bom o saque Porque a chance de bater na fita e acontecer isso é muito grande Então a gente treina diariamente isso Vamos ouvir Renan O Brasil querendo uma vitória perdida Deu na última quinta-feira por 3-7-0 Jogando mais uma vez em Itaguatinga contra a seleção japonesa O time estava nervoso Estava sem ritmo, estava desentrosado na última quinta-feira E também estava mesclado, né? Estava com o time mais jovem, em quadra Acho que faltou alguns mais experientes ali para dar uma forcinha, como você comentou no começo Um deles aí Pois é E agora já está com o time mais maduro, mais experiente em quadros Isso também influencia demais Bom saque do Lucão Han no ataque Lucão defende, tem contra-ataque Alan encarando o duplo O Sekita não subiu Ficou duplo, bloqueio Ponto do Brasil, Alan Ele foi, mas desistiu ali de última E eu acho que ele se arrependeu Olha ali, o Sekita não sobe Não, não vou subir Mas ele estava bloqueando E bloqueando em uma posição estranha demais para ele, né? E mesmo se ele saltasse, ia ser dois e meio, né? Não ia ser triplo Não era um triplo Sekita Solta o braço, Unishida Olha, dois e meio com boa vontade, hein, Thaísa? Nossa, ele é bem pequenininho, né? É lindo esse ataque Como sai do chão, o Unishida Eita, marcação Voou, hein? Marcou ninguém ali Esse aí já ia tomar a bronca da Thaísa Tá passando, tá passando Tá voando, cara Pelo amor de Deus O meio é teu Han Bola na mão do Bruninho Tem levantamento Saída de rede Alan pancadaça Pega o teto do ginásio O teto é baixo É ponto da seleção brasileira No Nilson Nelson voltaria Pois é Esse ginásio é bem mais baixo Eu até achei que seria no Nilson Nelson Pela, né? Pra ser masculino Pra ter mais público, né? Porque ali é um ginásio menor E pro masculino, principalmente Quando tem defesa É complicado Tem um passe Que um saque vem Que vem mais forte Que é mais difícil de controlar ali Porque é bem baixo Sacando o poço brasileiro Alan Primeiro sete Tamo juntos O levantamento Primeiro tempo Ponto do Japão Yamauchi Luiz, lembrando um pouquinho Dos homenageados de 92 Após o ouro de 92 Aqueles caras Eles só jogavam Pra no mínimo 15 mil pessoas Em amistoso Qualquer jogo que fosse Eles devem estar estranhando Ver a seleção masculina Jogando no ginásio Tão pequeno Pra tão pouca gente Bruninho Bola pra entrada de rede Sequita no levantamento Ataque de Ishikawa Vai voltar Lá vem Brasil No contra-ataque Pega no bloqueio Pegou na mão do Kentaro O levantamento Que bola Tentou um rã E lá vem Brasil Alan Saída Ponto Alan Pela saída Atrás da linha dos três Jogo bom Pontaço do Brasil Olha a defesa do Tales Eu teria tomado Eu teria tomado uma finta Daquele japonês Meu filho Pelo amor de Deus O que que ele fez né Pois é Não foi legal O problema é que ficou muito alto O outro perdeu o tempo da bola Mas se ficasse boa Não Quando eu disse o que ele fez É porque eu achei legal mesmo Bom demais Ele salta de trás da linha dos três E faz o levantamento Vamos ouvir o Renan mais uma vez Beleza Estamos vendo aí o levantador Bruno, jogando numa vaga que já foi de William, que foi de Maurício, que foi de Ricardinho, que desde então é dele, basicamente dele. Tivemos o Marcelinho também, que está aí, que trabalha hoje em dia na CBV. Não posso esquecer o Marcelinho, ele vai me conectar nas redes sociais já, já esqueceu de mim, parceiro. Não, Marcelo é o gato, hein? Muitos craques, né, Luiz? Muitos craques nessa posição. Levantamento do Sekita, ponto de Nishida, ponto do Japão. O cara tem mola nos pés. Eu falo, Deus não dá asa cobra, porque se eu salto bem assim, meu Deus. Se você salta bem assim, você coloca o umbigo acima do bolo superior da rede. Meu Deus do céu. 15 e 11, roda o Brasil, décimo sexto ponto brasileiro. Olha só, o Nishida, ele tem um alcance de 3,46 do chão, com 1,86 de altura. A gente está falando de uma impulsão de, no mínimo, as pessoas têm curiosidade, né? Mas o cara salta quanto? No mínimo 1,20. Entrada de rede para ele! Nishida! O cara das molas nos pés. Eu fico com uns 20 centímetros. Está valendo, né? Está brincadeira, eu salto um pouquinho mais que isso, mas é muita coisa, cara. Meu Deus. Quem saque é o craque Ishikawa. Brasil e Japão jogando em Taguatinga, no Distrito Federal, 16 a 12, Brasil. Bruninho, na maior distância, Ricardo Luccarelli, tem defesa. Sekita no levantamento, bola para o Rã, ponto do Japão. Rã, pela entrada de rede. É o outro que não é grande, não. Olha na ficha dele, quanto? 1,89 é isso? 1,88. Eu até acho que ele tem mais do que isso, né? A gente, visualmente, assim, ele é bem mais alto até do que o Nishida. Será que a do Nishida vale? Pois é. Será que ele é mais baixo do que isso? Não é possível. 16,13. Tales. Luccarelli, pela entrada de rede. Medalha! No peito de Ishikawa! Luccarelli! Sério. Pede desculpas. Posso te falar um negócio? Quando eu tô ali na defesa e ver uma régua dessa aí, eu saio da frente. Você acha que eu fico, que fico nada? Deus no livro. Mas não dá tempo de sair. Ela é tão velha. Olha lá! A gente dá um jeito. De fugir, a gente dá um jeito, gente. Pelo amor de Deus. Vai acabar nada. Bruninho! Rola de primeiro tempo. O Bruno faz o levantamento de manchete para Luccarelli. Saída de rede. Nishida. Nishida. Saída de novo. Que bola! Uou! Que levantamento! Finta, hein? Eu acho que você ia cair nessa finta aí, Thaís, não é não? Eu caí na finta, porque eu falei ponta. Eu falei ponta, aí ele deu pra saída. Legal demais. Tomei a finta aqui, sentada. E foi um atacante, hein? Foi Ishikawa quem fez o levantamento. São muito habilidosos, são muito habilidosos. Os fundamentos dos japoneses são inacreditáveis. Quem teve a chance de... Tive essa oportunidade de jogar no voleibol japonês uma temporada, é muito legal ver. Sacando o Miwara. Entrou pra sacar. Bruninho, passe veio na mão. Esse entrosamento que vem desde Florianópolis. Entrosamento de quase duas décadas. Bruninho e Lucão. Difícil de parar o Lucão, né? Olha a altura que ele vai, gente. Meu Deus. É muito legal. Muito legal de ver. E o que o Nauber tava falando. Realmente, o Japão joga muito nesse bate-rebate. Cobre muita bola, muita defesa, usa bloco. Isso aí tem que ter uma paciência pra jogar contra. Luccarelli na rede, ponto japonês. Você curtindo o segundo amistoso da seleção brasileira em Taguatinga contra o Japão. Aí Renan dá o junto. Renan Prata em 84. E pouca gente sabe, ou muita gente não se lembra, o Renan quase jogou 92. É que ele tinha cidadania italiana. Ah, ele era o... O Zé Roberto queria muito o Renan pra aquele time. O Renan tava no auge lá na Itália, né? Mas foi uma decisão do próprio Renan não ir pra Olimpíada. Na maior distância, Rodriguinho. Pancada. Que bolaça do Bruno. Emanuel. Substituição no Japão. Saiu o Sekita. Entrou o camisa 21. Eiro. Que bola do Bruninho. Perfeito. Estourou bem, né? Saiu bastante ali no fundo da quadra. Ele botou perfeito na ponta pro Rodriguinho. Eiro no levantamento pro Rã. Eiro mais uma vez. Gira o corpo. Rã. Usando o bloqueio brasileiro. Ponto do Japão. E vai no bate e rebate que eu falo. Paciência de jogar de novo e de novo. Você vê que ele roda e não roda na força, ó. Ele tira a força da bola. E usa ali o bloqueio. Essa fase de preparação é o melhor time que o Brasil poderia enfrentar, né? Jogar contra o Japão pra ganhar volume de jogo. Tirar um pouquinho desse treinamento pesado, né? Então, certamente, o Brasil vai crescer muito. Bruno, levantamento. Flávio. Ponto do Brasil, ponto do Central. Flávio jogando com a camisa do Paulão. E não vou nem falar, porque vocês vão falar que eu tô puxando sapo de Central. Mas não é, cara. Olha aí. É muito bom. Passe na mão. Jogar no meio, bola rápida. Olha que coisa linda. Joguem com os centrais. Fica a dica pros levantadores. Não contra mim, tá, gente? Contra mim não põe não, que é chato de mais bloqueio. Essa aí só queria receber bola, cara. Na final da Superliga, ela chamou uma crise na xixi. Põe no jogo aí e tal. A gente fica de olho e tá aí. Porta fechada pra Michina. Ponto do Brasil no bloqueio. Gente, o Nobre não perde nada, não é o I. O bicho é Maria Fifi. Ele não perde de corneta depois. Ele é Maria Fifi. Ele fica só prestando atenção aqui no que tá acontecendo pra falar depois. Isso era assim também, cara. A gente ficava naquela briga ali, querendo bola também. Se não, só os centrais recebiam. Voltando o Sekita. 21 Brasil, 16 pro Japão. Levantamento. E é ponto. O japonês Sekita conseguiu o levantamento ali numa bola que tava espremida na rede. Veja aí mais uma vez. Ponto de Yamauchi. Cantativa do Mike. Mike tá em quadra. Sacando o central, Yamauchi. 21, 17. Rodriguinho, Bruninho. Que bola pro Flávio. Pro central, pra Thaísa Vibra. Que levantamento do Bruninho. Que bola. Bolão, bolão. Chegou na mão dele. É aquela coisa, né? O Bruno, o central, só puxa. Só vai. Ele bota na mão do central. Mas tem um detalhe que ele bota. É que o central tem que querer a bola. Tem que puxar pra receber. Tem que tá pronto pra qualquer bola. Como a crise é desse jeito. Se não tá pronta, ela bota quando você não tá pronta. Aí você toma susto. Ishikawa não consegue uma boa recepção. A bola vem de graça pra quadra do Brasil, Mike. Bruninho. Pro Alain. Saída atrás dele dos três. Tem defesa. Ishikawa busca. Lá vem Japão com ataque. Soltou o braço, Nishida. Soltou o braço, Rodriguinho. Nishida. O rali tá bonito. Bruno. O levantamento é pro Alain. Bruno deixou sem bloqueio. Quando ele saltou, o Japão foi na finta. Achou que vinha de segunda. Que nada. Que nada. Brilhou, Bruninho. Pontaço, Thaísa. Sem bloqueio. Agora eles que tomaram a finta. Olha o Cachopa. É, Cachopa. Que levantamento. Sabe reconhecer, né? Até agora, Bruninho tá fazendo uma partidaça. Rodriguinho fica na rede. Você viu ali o sorriso do Fernando Cachopa. Você viu o Maurício feliz na arquibancada. Que bolaça do Bruno. Incorporando um pouco da habilidade. A gente sabe que o Bruninho é um baita levantador. Não, um dos mais vencedores da história. Mas em termos de habilidade. Luiz, Thaísa. Igual o Maurício. Na história fica difícil. Ele tá jogando como o Maurício hoje. Bruninho, na maior distância. Com o Lucarelli pela entrada de rede. Se eu não me engano, o Lucarelli tá com 100% de aproveitamento. O Lucarelli tá num grande momento. Acabou de ser campeão italiano. Tá mudando de time, né? Tá indo pro Piatienza. Saindo do campeão italiano, o Tivita Nova. Vive o melhor momento da carreira. Sequita, levantamento pra saída de rede. Usando a mão de fora do bloqueio, o Ishikawa apontou pro Japão. Detalhe importantíssimo. O Japão não fez nada no sistema defensivo, né? Poucos contra-ataques, bloqueios, saques, nada. E isso foi o que aconteceu na quinta-feira. Eles, através do saque, conseguiram jogar muito. Bem no sistema defensivo. O placar é muito em função disso. Só na virada de bola fica difícil pros japoneses. Set point pra seleção do Brasil. Sacando o Ishikawa. É o ponto do set. O Brasil tem muita vantagem. É só botar uma bolinha no chão. 24,19. Sacando o Ishikawa. Será que vem pro tudo ou nada? Vem pro viagem. Solta o braço. Vem pro tudo ou nada. Entrou. Bruninho. Alain. Bruno deixou o Alain no simples mais uma vez. Ponto. Pisou na linha. Ele pisa na linha. Ele pisa na linha e acertou o técnico ali. Ainda bem que ele era jogador, né? Tá ligado. Carimbou ali o flip-flame. Saiu por pouco. Por pouco. Quase nada. Quase nada. Termina o set. Saca na rede. Ishikawa termina o primeiro set. O Brasil vence o primeiro set. O Brasil vencendo a seleção japonesa. 25,20. 25,20. Vitória do Brasil no primeiro set. Seleção hoje reforçada com o Bruno. Com o Lucarelli. Com o Lucão. O Brasil faz um a zero daqui a pouquinho. Na Uber e Thaís analisam as emoções da primeira parcial. Renan Vibro. Tá no vôlei. Tá no grito. Tá na pancada. Tá no Sport TV. Tchau. Tchau.